Olá, boa tarde. Estou com a Jack E4S, que hoje é uma pontocadeia. E hoje a gente vai fazer um video explicando a passagem de fio e as linhas aqui. Então vamos lá. Primeiro fio aqui, vou pegar do segundo cone. Então passei lá em cima, veio aqui e aí daqui para a máquina. Então vamos lá. Por que eu vou começar pelo segundo? Porque se eu passar o primeiro aqui, ele vai ficar aqui na frente minha na hora de eu passar o segundo. Então eu conheço sempre que eu meço por ele, por o primeiro e depois vou para o segundo. Então vamos lá. Passei ali. Vou evitar de falar muito aí, só mostrar para vocês prestar um pouco mais atenção. No tensor. Embaixo. Passei aqui. Embaixo. Daqui eu já venho. Aqui. Tiro lá, ó. Subo. Aqui. Esse aqui, ó. Ele vai passar aqui em cima, no furinho aqui de cima, tá? Então ele tem uma passadinha aqui em cima. E volto lá embaixo novamente, tá? Então, passadinha de linha aí bem... Talvez não, né? Talvez não, né? Talvez não, né? Tá, tá. Vamos lá. Segundo furinho lá, tá? Pego ele aqui. Vamos lá. Esse aqui, ó. Ele vai vir nesse looper aqui de cima, ó. Nesse looper aqui. A passagem dele é aqui pelo fundo dele, tá? Então, ó. Ela tem mais essa passadinha aqui em cima. Depois dessa aqui. Aí vai pro looper lá, ó. Peguei ela aqui. Agora sim, ó. O looper lá, que eu falei pra vocês. Né? Esse looper aqui. Ele tem a passagem pelo fundo dele. Então faz uma pontinha lá no fio que você estiver passando. Bem adequada lá. Então vamos lá, ó. Passada aqui. É meio... Passadinho mesmo de passar. Ó lá. Passou aqui. Pego a ponta. E já vou com ele na ponta do looper. Que tem mais uma passadinha lá na ponta do looper, ó. Ó lá. Passei lá. Pego lá por trás dele. Tá? Beleza. Esse aqui tá passado. A gente vai quebrar e pôr ele aqui pra cima. Então vamos lá no segundo fio, tá? Então vamos lá, ó. Mesma coisa, ó. Saiu daqui do prato. Subiu lá. Desceu. E daqui a gente começa a trabalhar com a máquina, tá? Aqui. No meio do dois tensor de novo. Encaixa ele aqui embaixo. Venho aqui. O mesmo processo aí do fio preto aí, tá? Mesma coisa. Então vamos lá. Aqui. Esse aqui já vem direto aqui embaixo, tá? Ele não tem a passadinha aqui em cima que nem tem o preto aqui. Ele já vem direto aqui. E vem direto... Aqui nesse aqui, ó. Aqui ele tem a passagem lá em cima já no looper, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Já no looper, ó. Então vou pôr ele aqui. Vou girar o looper lá, ó. Até que ele apareça aqui atrás pra mim, ó. Ele veio aqui, ó. Tá? Daqui eu vou pegar a ponta e já passar aqui, ó. Tem um furo aqui, ó. Se vocês observarem no looper aqui na frente, ó. Vocês vão ver o furo, tá? Então... Mão esquerda mesmo. Puxei aqui, ó. Agora a mesma coisa. Giro o volante lá no sentido de costura da máquina, tá? Pego a ponta aqui dele de novo aqui. E vou passar na ponta do looper ali. A mesma coisa. Tá aqui o primeiro lado. Pronto, ó. A parte dos fios aqui tá ok, tá? Tá não. Acabei de tirar um aqui. Puxei junto o preto aqui, ó. Vamos lá de novo, passar ele. Mesma coisa. Vai dar uma luz aqui já. Vou diminuir o ponto, aumentar a linha aqui. Ó. Vou diminuir o ponto, aumentar a linha aqui. Vouer um ponta aqui. Ó. Poxa, aqui. Isso aí. Bom, aqui embaixo, ó, os dois fios aqui são esses, tá? Então veio, ó, passou, passou aqui, desceu, entrou aqui nesse caninho, desceu aqui, aqui já veio na peça aqui, não estica fio dela, tá? Entrou aqui, passou, veio, sobe e vai até o fio, tá? O looper. Aqui a mesma coisa, o preto, ó, desceu, entrou aqui, passou, passou aqui, aqui, subiu, fez uma ondinha aqui, desceu e veio aqui no looper, na passagem, direto no looper. Aqui embaixo tá feita a passagem, tá? Agora vamos pra passagem da linha aí, tá? Então a primeira linha, mesma coisa, ó, saiu lá de cima, né? Passou, veio aqui no passador e vai na overlock. Então ela vai passar em cima, no furinho, vai passar aqui no passadorzinho, mesma coisa, tá? No meio dos dois tensores. Sempre quando você for passar, segura em cima e embaixo e puxa a linha pra ver se ela entrou no meio certinho, que nem entrou agora, tá? Aqui eu vou passar aqui embaixo, mesma coisinha. Aqui. A do overlock, tá, gente? Ela passa sempre na parte de baixo, a parte de cima aqui é de fora, do ponto cadeia, tá? Então vamos lá. Então vou passar aqui embaixo. Passo aqui dentro, ó, do esticar-fio lá em cima, mas na parte de baixo também, ó. Ele aqui na frente, tá? E saio aqui de novo com ele, ó. Ó. Então ele entrou aqui no meio, se vocês verem aqui do lado, ó, ele entrou na parte de baixo, tá vendo, ó? Aqui a parte de cima aqui é da parte do interlock, a parte de baixo aqui, perdão, do interlock não, do ponto cadeia, a parte de cima e aqui do overlock, tá? Então nessa parte de baixo. Então mesma coisa, então aqui, ó, vai voltar lá o esticar-fio e passar de novo aqui, ó. Só um minutinho, eu vou pôr a lanterna pra nós entender. E aí, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Então voltando aí no vídeo, tá? Passou então a primeira, passamos por baixo, daqui do esticar-fio, tá? Aqui ó, ela tem um passadorzinho Que ela tem uma molinha Então essa molinha aí Vocês vão ter que abrir Pra passar Vamos colocar uma lanterninha aqui Pra gente ver melhor Olha, Luizinho, pra auxiliar eu aqui Então, ali ó Que eu tava falando, ó Então aqui ó, ela tem uma molinha aqui Que a agulha, a linha vai passar aqui por baixo dela Então vai lá, ó, leva ela lá E puxa ela, tá, viu? E aqui de novo, então Aqui vai ter o passadorzinho por dentro E agora aqui na agulha Tá, então na agulha de dentro aí Vamos lá, ó Prosto, sorriso, FG Então tá aí, ó Primeira linha nossa passada, tá? Agora vamos lá pra segunda linha Que é a segunda agulha Que é a primeira, né? Então vamos lá, ó Passou Aqui no guia do Tensor Segurar ali em cima e embaixo Colocar ali no tensor, ó E ver que ela vai encaixar mesmo, ó Tá, encaixou ali Aqui já tem a passagem dela Assim que você sai do tensor, ó A passagem dela aqui Pronto Aí aqui sim Aqui vocês vão passar na parte de cima, tá? Então aqui, ó Ela vai encaixar aqui no primeiro furo Aqui em cima, ó Tá? E voltar aqui dentro do Segundo, ó Então É isso aqui, ó Tá? Então essa passa por cima, ó Tá vendo, ó Tá aqui sempre por cima Do esticar fio aí, tá? Aqui já tem o guia dela, ó Então já vai pôr aqui Direto Pegou lá Mesma coisa aqui, ó Que agora aqui vai dar pra ver Bem melhor que a parte de dentro, ó A molinha que eu falei Tá? Então ela tem essa molinha aqui, ó Extensorzinho Então é só colocar a linha aqui E puxar Tá, ó Olha lá Encaixar A linha aqui, tá? Encaixou aqui Ó Isso Aqui 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 a gente vai Passar na segunda agulha Agora Então Fazer um corte aqui na linha Uma pontinha melhorzinha Pra gente trabalhar Aqui Subo lá a agulha lá, ó Deixa eu montar aqui Opa Tá mais revoltada A maquininha É uma maquininha Menendrosa aí Pra passar linha Em fio, tá? Mas ela também Tem um esquema aí De passagem de linha Em fio Aqui na tampa Pra você abrir Você vai ver que tem Todos os esquemas aqui Desde o primeiro Fio, tá? Do jeito que ele passa Aqui, tá vendo? E aqui o segundo Passa aqui em cima Desce Faz uma duraçãozinha Vai pro primeiro looper Aqui no segundo looper Aqui das agulhas Então Toda a passagem tem aqui Nela Feita aí, gente, ó Passou Todos os fios Os dois fios Aqui Na interlock Ela tem mais um fiozinho aí Que Que tem que passar Por trás da máquina Ela vem por fora aqui Essa aqui é uma ponto cadeia Mas a passagem de fio Da interlock E ponto cadeia aí É praticamente Igual É Diferenciando só aí Da interlock, né? Que ele vai ter um fio a mais Tá? Então tá aí Passagem de linha Fechou a tampa Fechou aqui Pra colocar o calcador aqui, ó Tem uma alavanquinha Atrás da máquina Quase todas as máquinas Então Empurra ela E Travou aqui Máquina tá pronta aí Pra fazer o teste de costura agora Então Todos os fios passados Todas as linhas passadas aí Tá? Pronta pra fazer o teste de costura É isso aí A passagem de linha aí Da Overlock Jack E4S Tá? Passagem de linha E fio aí Tá ok? Obrigado aí, galera